e é isso aqui que é mesmo Rogério tem um secador de caixa você põe o café aqui dentro aqui ó é que ele fica aqui você põe o fogo lá só vem o calor por dentro você põe fogo do outro lado né fogo lá na frente aí o vapor vem por baixo dele aqui tá o secador de caixa café quietinho aqui ó e aí é isso né é bonita para o tamanho do grão e esse café de primeira aqui né café de bebida bebida toda bebida dura o que quer dizer bebida é um café mais caro né mais caro mais caro aí você coloca aqui também é selecionado na lona na lona foi no chão não sei nada que saiu chegou da roça agora só pilar e fazer o real o dinheiro real é outro lado daqui bota o fogo aí o calor vai por baixo do café aí você coloca o fogo aqui né aqui é a palha colocar palha aqui o café cai lá dentro e o fogo mete bronca a você coloca que é madeira aqui dentro põe madeira põe a palha do café a própria palha né a palha seca o madeira também aí passa por baixo lá e vai vai o calor só sai de meio café vem pra cá volta tem outro lá de cá tem outro ali né aí vem e isso aqui que quer dizer o que isso aqui isso aqui isso aí você foi tirar o café a bico a bico de café né você encosta esse chupinho aqui ó ah ele é um chupinho café cai lá embaixo e cai em cima dentro do carro de uma vez ah entendi bota coloca ali aí cai direto no carro né tô bem bolado rapaz aqui outro aqui na frente aqui 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 em cima aqui ó e aí por baixo é a tela aí o calor vem por baixo dessa tela aí ó entendi que a tela é bem bolada né aí por baixo é um fogo lá 30 cm por baixo aonde o vapor vem lá ó é a turbina lá toca lá a turbina bate assim na fornalha aqui a turbina ali né aí bate lá bate esquenta o ar o ar vaza no meio do café aqui aí se torna um secador de caixa secador de caixa que é o nome é secador de caixa aí ó a tela ó bem bolada e ao mesmo tempo secar ah se pôr um café assim você dá uns dois dias né de sol no terreiro e depois você pôr aqui ó 40 50 horas 40 50 horas quanto olha o que dá um quarto dia três dias é mais ou menos se tiver bem madurão acho que botar o fogo direto é o fogo lá só vem o vapor de bar dele tem que ficar mexendo e virar nele não se não põe aqui lá para lá ah é foi né ó tem dia bem bolado também não se pôr a mão não tinha visto a mão vou tirar depois a interessante é as turbina ali né e é o pai e aqui aquele chupinho lá ó coloca bater no caminhão lá e a motor ligou o motor é bem bolada me dá uma olhada ali aí eu vejo ó é e aí não isso aqui tá falando que é chupinho coloca lá ó o café entra aqui o café entra aqui ó e vai direto e vai no caminhão né e vai no caminhão o que já 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 se apalha ou deixa cair a granel ou sem saco mas que tem que ser é já descascado ou não 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 sem pilar ah sem pilar né depois você leva para a máquina para pilar ah entendi agora é bem bolada lá não sei se ficar trabalho de é ficar pegando um balaio ficar pegando um balaio vai direto falou está aí pessoal tchau um abraço até a próxima e aí